Os vereadores de Piuí votaram, aprovaram nessa segunda-feira, projeto de lei que cria o transporte público gratuito para a população. Na justificativa enviada à Câmara, o prefeito Paulo César Vaz ressaltou que Piuí cresceu muito com a abertura de novos loteamentos. Muitos estão distantes do centro comercial, hospitalar e econômico. Em coletivo à imprensa, na semana passada, o prefeito disse que serão implantadas duas linhas de transporte. Mas nós estamos numa estimativa de gasto de R$ 100 a R$ 110 mil por mês com o transporte coletivo, nessas duas linhas sendo operadas com um ônibus reserva. Bem, a prefeitura de Piuí vai abrir edital de licitação para contratar empresa que ofereça o menor custo do serviço para o município. O prefeito disse que o serviço do transporte será custeado com recursos próprios de Piuí. Será implementado duas linhas na nossa cidade, são três ônibus, mais duas linhas rodando de forma contínua, esse é o nosso projeto. Um ônibus novo, com acessibilidade e provavelmente vai ser um micro-ônibus, ele com capacidade de 40 pessoas. Já hoje cedo eles fizeram o percurso novamente, a gente estava discutindo agora há pouco, em torno de uma hora e dez, uma hora cada percurso desse. A intenção é que o circular comece a rodar às cinco horas da manhã até às dez da noite, de segunda a sexta-feira e de sábado de cinco horas da manhã até às dezesseis horas. Além da gratuidade do serviço, o prefeito destacou a preocupação com a segurança e o conforto dos usuários. A nossa exigência medital será ônibus novos, com câmera, vai ter a roleta, mesmo sendo transporte de gratuidade, mas vai ter a roleta até para computar o tanto de pessoas que estão usando esse transporte e com plataforma de acessibilidade, e com o ar-condicionado.